Olá gente, sou eu, Padre Donaldo. Novamente, hoje domingo é quarto domingo de advento e nosso evangelho é de Lucas, capítulo 1, versículos 26 a 38. É a cena da conceição de nosso Senhor Jesus Cristo. A Maria está rezando e de repente parece um anjo e começa a avisar que ela vai ser mãe do Messias, que ela vai conceber, mesmo que não é casado e mesmo que é jovem, para mostrar o quê? Que o filho que vai nascer é homem, porque nasce de Nossa Senhora Maria, mas também é Deus porque é pela força do Espírito Santo que Jesus foi concebido. Então, esta é a primeira coisa neste evangelho que nós temos que lembrar. Jesus é homem e também é Deus. E como São Paulo disse, a parte de Deus, as vantagens de ser Deus, ele não ficou com essa durante sua vida, para experimentar nossa realidade completamente. E a Nossa Senhora só tinha essa dúvida. Depois ela disse, seja feita a vossa vontade. Agora, nós temos que lembrar uma coisa. Ela disse sim, mas ela não tinha certeza nenhuma do que ia acontecer depois. Ela disse sim, mas não é garantia de uma vida sem problemas. E nossa vida é a mesma coisa. Nós falamos sim para Deus e nosso mandamento de amai-vos uns aos outros. Mas nossa resposta para Deus não garante que vai ser tudo fácil. Na vida de Maria, ela disse sim, mas Jesus tinha que nascer fora da casa, em Belém, por causa da lei do recenseamento. Nasceu numa situação precária. Depois, elas perderam Jesus com 12 anos. Imaginem só, em Jerusalém, foram lá para a festa. E tem que lembrar que todo mundo viajava junto por segurança, mas os homens num grupo e as mulheres no outro. E as crianças podiam ficar onde que elas queriam, com qualquer um dos dois grupos. Então, saíram de Jerusalém para voltar para casa. E só à noite, depois de um dia de caminhar, elas descobriram que Jesus não estava. Aí, eles não iam voltar na mesma noite por causa do perigo. Não tinha lâmpadas na rua, não tinha nada disso. Então, esperava o dia. Depois, chegaram em Jerusalém e procuraram Jesus por três dias. Perderam o Redentor do mundo por cinco dias. Imagine a angústia que Maria e José passaram. De perder Jesus por todo esse tempo. Mas, aí, quando encontraram Jesus, ele tinha coragem de responder para elas, como tantos outros adolescentes fazem com seus pais. Eu tinha que estar fazendo o trabalho do meu pai. Mas, Jesus, na mesma hora, pensou na angústia que causou para os dois e voltou para casa com os dois. Mais tarde, quando Jesus começa a sua pregação, Maria está vendo que ele não é bem recebido pelas autoridades religiosas. Porque ele é uma pessoa leiga, não é nada de oficial na sua igreja. E ele andou questionando certas atitudes das autoridades da igreja. E isso criou problema para ele, porque elas não gostaram. Não gostaram de jeito nenhum que uma pessoa leiga na igreja estava chamando a atenção deles. Mas, aí, eles começaram a ficar com raiva dele. E Maria viu que isso poderia se dar muito mal para seu filho. Mas, ela continuou acreditando. Aí, no fim, a morte de Jesus. Ela presenciou tudo. Ela tinha esta dor no coração. Mas, aí, ela teve a alegria de ver Jesus ressuscitado. A alegria de estar presente quando o Espírito Santo chegou. Então, para nós, às vezes, nós achamos que se eu aceitar a vontade de Deus, tudo que vai bem, não vai ter problema. É, pelo contrário, nós vamos ter problemas. Porque, assim, a gente pode mostrar que nossa fé é maior do que só uma coisa de instante. É uma coisa que dura, que perdura perante os problemas. Todos os profetas do Antigo Testamento tiveram problema. O São João Batista teve problema, né? Todos os apóstolos, menos Judas Iscariotas, que desistiram, tiveram problemas. Foram perseguidos. E a igreja, no início, foi perseguida. Acreditar em Deus, aceitar a vontade de Deus, não garante felicidade completa e eterna aqui na Terra. Garante felicidade junto com Deus. Mas garante que nós, às vezes, vamos precisar de enfrentar tentações, enfrentar desafios, enfrentar até cansaço, desânimo, dúvidas. Tantas coisas que acontecem. São João Batista duvidou de Jesus e mandou perguntar se era ele. Jesus respondeu. Se era Jesus, Maria, João Batista, José, todo mundo que disse sim para Deus tiveram que enfrentar problemas e dúvidas, por que não a gente? Então, chegando a esse tempo de Natal, nessa última semana, nós temos a oportunidade de renovar nossa fé. Fortalecer nossa resposta para Deus. Nossa resposta de amor. É momento de pensar. Maria disse sim, mas teve que enfrentar muita dificuldade. Jesus disse sim, mas este sim para ele também não foi muito fácil. A noite antes de morrer, ele se jogou no chão, dizendo para Deus, deixa passar este cálice. Porque ele não quis sofrer, ele quis aceitar a vontade de Deus, mas na última hora, ele queria ter certeza. Ter certeza que ele estava certo na sua decisão. Em nossas vidas, então, vamos vivendo o que podemos fazer, tentando fazer tudo o melhor que pode. Mas não vamos nos desanimar quando enfrentarmos dificuldades. Hoje em dia, a tentação maior que nós enfrentamos é a tentação de desviar nossa atenção de Deus. Que tem tanta coisa hoje, computador, internet, carros, um monte de coisa que chama nossa atenção, que pode nos desviar de nossa atenção para Deus. Isto que é a tentação que nós enfrentamos maior parte do tempo. Também temos dificuldades em termos de agora, por exemplo, covid, doença. A vida não é certa. E nós ficamos preocupados. O que vai acontecer com a gente? Mas nós temos o exemplo de Maria José São João Batista, de ser fiel a Deus e, no fim, encontrar alegria eterna. E o Espírito Santo que Jesus oferece para nós, deu para nós no batismo, é o mesmo Espírito Santo que fortaleceu Jesus na sua decisão, o mesmo Espírito Santo que fortaleceu os apóstolos, o mesmo Espírito Santo que fez Pedro passar de ser alguém que nunca entendeu Jesus para ser o primeiro Papa, o primeiro indicado para formar e liderar a igreja no início. Nós recebemos esse Espírito Santo. Na hora de dúvida, dificuldade, podemos gritar para o Espírito Santo que está no nosso coração. O que eu faço agora? Me ajude, me ilumine, me dá a força que eu preciso para continuar fiel no caminho para Deus. Obrigado por sua atenção, gente. Até a próxima vez. Tchau. Faça o seu plano de assistência familiar com o Grupo Medianeira de Guaratuba. Estamos há mais de 35 anos atendendo todo o litoral. Temos um plano especial que atende a sua família. Atendimento funerário completo com cremação e ainda associados têm descontos especiais nas compras ou locações de cadeiras de rodas, bengalas, andadores, muletas, cadeiras de banho, camas hospitalares e vários outros. Plano de assistência familiar é com a área medianeira. Informações, telefone 3472-1150. Tchau. 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 Tchau.